Olá, sou Cris Delboni, bem-vindo novamente ao meu canal. Hoje vamos resumir os sete níveis de energia de acordo com um índice chamado Energy Leadership Index que falamos na semana passada. As energias 1 e 2 são conhecidas como catabólicas, que podem interferir com aquele sentimento de paz e plenitude, mas muitas vezes são necessárias em algum momento de nossas vidas. Essas energias são muito comuns quando a gente está estressado. Agora é super importante lembrar que não existe energia boa ou ruim. O que precisamos é entender como usá-las para o nosso benefício e como evitá-las quando nos prejudicam, ou seja, como reconhecê-las e dominá-las para que a gente não se torne escravo delas. Vamos lá então. Quando a gente liga a chavinha da energia 1, a sensação é de impotência, culpa, apatia. Na 2, conflito é a palavra-chave, ira, agressividade. A 3 é o início da energia anabólica, que nela começamos a ver o mundo de forma mais positiva. Aqui surge um forte senso de responsabilidade, mas também proteção. É assim, eu venho primeiro. Se você chegar junto, ótimo, senão eu estou bem. As emoções são mais equilibradas e existe uma maior tolerância das circunstâncias. A energia 4 foca no outro, ao contrário. É no cuidado, sentimento de gratidão, preocupação com o bem-estar de todos e conexão com as pessoas ao nosso redor. Quando a gente entra na 5, a gente começa a ver tudo como uma oportunidade, um sentimento de paz, harmonia, aceitação de si próprio, das circunstâncias, circunstâncias de todos envolvidos, um sentimento de calma e confiança. A 6 traz um sentido de união, colaboração, não é só a cooperação. É uma fusão de ideias, troca-se energia, sabedoria e muita intuição. A 7 é a energia da paixão, da criação. Os problemas não existem, mas sim um amor incondicional pela vida e todos os circunstâncias. O seu assessment ou mapa energético vai mostrar justamente em quais energias você está operando com maior frequência. Semana que vem a gente vai começar a entender melhor cada uma dessas energias, o impacto delas em nossas vidas. Como sempre, qualquer dúvida, pergunta, se quiser fazer o seu mapa, entre em contato por e-mail Cris, arroba, CrisDeuBone.com ou WhatsApp 202-413-1418. Até lá! Cris, arroba.com ou WhatsApp 202-413-1418. Cris, arroba.com ou WhatsApp 202-413-1418.